Oi, bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim ó, anota, pra não esquecer, anota, Gabi! Galera, nesse vídeo vou fazer a resolução da questão 72, caiu na FAMERP em 2022, questão de matemática. Eu vou sair da frente pra você ler e depois eu faço com você, beleza? Mas antes, a pose pra thumb, né? Pronto. Então agora lê, depois eu faço com vocês. Foi? Leu? Então bora. Ah, mas antes, se você já é inscrito no canal, deixa o like, porque eu sei que se esquece depois. Se você não é inscrito no canal ainda, nem deixa o like. Bora. Em três avaliações de matemática, cada uma no valor de 0 a 10 pontos, Helena tirou na segunda avaliação o dobro do que havia tirado na primeira e, na terceira, tirou o triplo do que havia tirado na primeira. Se a média aritmética das três notas de Helena foi 5.2, então a mediana de suas três notas foi igual a... Tá, então calma aí. Foram três avaliações. P1, P2 e P3. Eu vou chamar de P de primeira, S de segunda, T de terceira avaliação. Ele falou que na segunda, ela tirou o dobro da primeira. Então ao invés de S, eu vou chamar de 2P. E na terceira, ela tirou o triplo da primeira. Ao invés de T, eu vou chamar de 3P. Pronto. Aí ele falou que a média aritmética das três é 5.2. O que é a média aritmética? É a soma dividida pela quantidade. Então, P mais 2P mais 3P dividido por 3. Isso é 5.2. Uma equação. Daqui eu consigo descobrir o P. Vamos fazer essa conta rapidão. P mais 2P dá 3P. Mais 3P dá 6P sobre 3. É igual a 5.2. Se eu simplificar aqui, eu vou ficar com 2P, né? 2P igual a 5.2. Eu até poderia fazer a conta agora, dividir por 2, mas nem precisa, porque olha a pergunta. Ele quer saber a mediana. Lembra de estatística? O que é mediana? Mediana é o valor intermediário, né? Então assim, se eu colocar as notas em ordem crescente, aquela que ficar no meio é chamada de mediana. Mas claro, P é menor do que 2P. E 3P é maior do que 2P. O 2P fica no meio. Essa é a resposta. 5.2 é a mediana, que torna verdadeira a alternativa C. Beleza? Bonitinha essa questão, né? Bom, se esse vídeo foi útil para você, então agora sim, você deixa o seu like para me incentivar a criar mais. Já aproveita e se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho para ser notificado das lives. Eu faço tudo isso daqui em lives, aí você pode tirar dúvidas, ok? Se você tiver dúvidas, pode deixar nos comentários, que eu tiro para vocês assim que der. E agora, me dá uma licencinha, que eu vou tirar dúvidas da galera que está na live. Sempre prazerzaço e revê-los. Um beijo e até a próxima questão.